Saudações, vamos agora à quinta aula na disciplina de Sistemas de Controle, sessão 3. Então, esse capítulo 5 trata da análise de resposta transitória e de regime estacionário. Então, a sessão 3 trata de Sistemas de Segunda Ordem. Então, aqui está a bibliografia recomendada, que já foi apresentada em outras aulas anteriores. Sistemas de Segunda Ordem. Então, vamos obter a resposta do Sistema de Controle típico de Segunda Ordem às entradas em degrau, rampa e impulso. Aqui, consideramos, ou vamos considerar, um sistema como um exemplo de Sistema de Segunda Ordem. Esse exemplo é um servo-sistema. A figura abaixo mostra um servo-sistema constituído por um controlador proporcional, ou seja, aqui está o controlador, com constante K de ganho e um elemento de carga. Um elemento de inércia e de atrito viscoso. Então, temos aqui um atrito viscoso com amortecimento B, ou seja, para movimentos giratórios. Então, é um atrito viscoso giratório. Então, aqui a carga, o momento de inércia do conjunto do motor do servo-sistema, e a carga é o momento de inércia vale J. E C, a saída, que é, provavelmente, a posição de rotação do conjunto, ou seja, um ângulo que pode ser denominado como teta, por exemplo, ou algum ângulo qualquer, uma letra qualquer. Suponha que se deseje controlar a posição de saída C, de acordo com a posição de entrada R. A posição de entrada, naturalmente, é a referência, ou seja, a posição que se deseja levar ao sistema giratório. A equação para os elementos de carga é dada por... Aqui, essa equação, na verdade, é a mesma equação para sistemas de movimento linear e não rotacional ou giratórios. No caso, o equivalente aqui, a força, seria o torque. Então, o torque referente à aceleração, ou seja, correspondente à segunda lei de Newton, é J, a derivada segunda da posição, ou da saída C, ou seja, a massa vezes a derivada segunda da posição, que é a aceleração, para movimentos lineares. Aqui é para movimento circular, né? Então, o J é o momento de inércia, que depende da geometria das massas envolvidas que giram, né? E B aqui, vezes a derivada primeira da posição, ou seja, do ângulo. Então, B vezes a velocidade de rotação, que poderia ser dada por ômega, né? A rotação, que é igual ao torque de entrada, né? T, onde T é o torque produzido pelo controlador, que é a entrada, né? Não é a referência, é o torque produzido pelo controlador, cujo ganho é K. Considerando as transformadas de Laplace, dessa equação, né? E condições iniciais nulas, temos Js² vezes C de S, ou C em função de S, mais Bs vezes C em função de S, que é igual ao torque de entrada, T, S. Esse torque aqui é referente, não à entrada direta, mas à saída do controlador, como é enunciado aqui. Então, a função de transferência é entre C e T, ou seja, esse torque aí, né? Esse torque do controlador, ou seja, a saída C sobre torque é igual a 1 sobre S vezes Js mais B. Esse não é da malha toda de realimentação ainda, né? Então, agora, considerando a malha toda de realimentação, né? É isso que podemos observar que podemos reduzir esse diagrama, né? De controle. Pelo uso desta função de transferência, pode ser redesenhada com uma figura abaixo e, posteriormente, reduzida. Pode ser reduzido para um único bloco no ramo direto. A função de transferência de malha fechada, função de transferência de malha fechada, ou seja, a saída sobre R, que é a referência, né? É igual a K sobre Js ao quadrado mais Bs mais K. Então, esse equacionamento é simples de ser feito, né? Basta saber reduzir blocos com realimentação, né? Nesse caso aí, a realimentação era unitária, não tinha um H de S, né? Esse sistema em que a função de transferência de malha fechada possui dois polos é chamado sistema de segunda ordem. Alguns sistemas de segunda ordem podem conter um ou dois zeros. Nesse caso aqui, não tem, né? Nenhum zero, por quê? Porque não tem nenhum S, nenhuma função de S aqui no denominador, né? No numerador. Então, de qualquer forma, aqui dividiu a parte de cima e a parte de baixo por J, para quê? Para deixar nessa forma padrão aqui. A partir dessa forma padrão, podemos escrever as respostas padronizadas de acordo com os parâmetros de frequência natural, frequência amortecida, né? Ou coeficiente de amortecimento, por exemplo, que vamos ver à frente. Resposta ao degrau do sistema de segunda ordem. A função de transferência de malha fechada do sistema mostrada na figura baixa é então aqui temos a função reduzida, ou seja, a saída sobre a entrada, né? E aqui o sistema com a realimentação unitária. Então, a redução desse sistema aqui com a realimentação unitária conseguimos obter essa função de transferência completa do sistema, né? Então, devem naturalmente saber fazer essa redução que é muito simples, né? Tem em aulas anteriores que pode ser escrito dessa forma, ou seja, para calcular os polos dessa equação dessa função de transferência aqui. Basta resolver a equação de segundo grau aqui pelo método de Bhaskara, né? Aqui o JS ao quadrado mais BS mais K. Então, é simples, basta, né, resolver essa equação aqui através de Bhaskara, né? Ou seja, calculando delta e assim por diante. Claro, quando se calcula a raiz quadrada de um termo conforme está aqui e aqui, então temos duas raízes, né? Uma positiva e outra negativa. E as condições internas da raiz vão determinar se as raízes serão reais ou serão raízes complexas, né? Imaginárias. De acordo com essas condições, teremos respostas no domínio do tempo diferentes, né? Diferentes para esse sistema de controle. Se serão respostas oscilatórias ou respostas amortecidas ou subamortecidas. Como vamos ver adiante. Então, os polos de malha fechada são complexos conjugados se b² menos 4jk for menor que a zero. E são reais se b² menos 4jk for maior ou igual a zero. Na análise da resposta transitória, é conveniente escrever, então. Então, observando a equação aqui, o denominador dela, como sendo s² mais b dividido por js mais kj, então, podemos definir algumas variáveis para fazer uma análise mais direta, sem observar diretamente a equação. Então, podemos escrever o coeficiente aqui, k sobre j como ωn², que é essa parte aqui, e b sobre j como 2 seta vezes ωn, que é igual a 2 sigma, ou seja, esses valores normalmente são conhecidos como sigma, é chamado atenuação, ωn é conhecido como frequência natural não amortecida, e seta é o coeficiente de amortecimento do sistema. o coeficiente de amortecimento de seta é a relação entre o amortecimento real b e o amortecimento crítico, ou seja, b crítico é 2 vezes a raiz quadrada de j k, ou podemos escrever então a seta como sendo b, que é o coeficiente de amortecimento real, dividido por bc, que é igual a b sobre 2 vezes a raiz quadrada de jk. Para conferir essas definições ou convenções, que são convenções, tem que se fazer as substituições nas devidas expressões aqui, nas definições iniciais, para ver ou verificar a veracidade desses resultados. Ou seja, vamos admitir que seja verdade. Não vou conferir aqui naturalmente. Em termos de seta e ômega n, o sistema da figura 5.5c, esse aqui, pode ser modificado conforme mostrado na figura 5.6. E a função de transferência de malha fechada, que é a saída sobre a entrada de referência, dada pela equação 5.9, pode ser escrita com a equação 5.10 aqui. Então, primeira coisa, escrevendo o sistema, esse sistema, dessa forma, na forma, ou seja, usando as novas definições, novas constantes, podemos redesenhar o sistema dessa forma aqui. como sendo, ao invés de escrever dessa forma, podemos escrever dessa forma. Ou seja, no lugar de K aqui, vai ficar ômega n, que é a frequência natural, ao quadrado, e S aqui, vezes S mais 2 seta ômega n, aqui, na função de transferência de malha de ramo direto. E a função aqui, a função de transferência aqui, pode ser reescrita desta forma. Entretanto, para escrever dessa forma aqui, temos que dividir esse J pelo lado de cima e pelo lado de baixo, para eliminar o J nesse termo de maior ordem no domínio S, aqui na variável S, no denominador. Então, por comparação, comparando as duas equações, essa com essa, modificada, podemos obter os valores de ômega n e seta, ou vice-versa, estabelecer uma relação entre as duas equações. O comportamento dinâmico do sistema de segunda ordem pode ser descrito em termos de dois parâmetros, como a gente viu. como sendo seta e ômega n. Se, agora, analisando somente, agora, seta, então, se seta for maior que zero e menor que um, observamos que os polos de uma área fechada são complexos conjugados e se situam no semiplano esquerdo do plano S, então, fica do lado esquerdo. O sistema é, então, chamado subamortecido e a resposta transitória é oscilatória. Se seta é igual a zero, a resposta transitória não decai. Entretanto, agora, se seta é igual a 1, o sistema é denominado criticamente amortecido. Os sistemas superamortecidos correspondem ao valor da constante seta maior ou é maior que 1, na verdade, maior que 1. Resposta do sistema a uma entrada em degrau unitário. Consideraremos três diferentes casos. Então, agora, analisando o sistema como sendo subamortecido, ou seja, quando zero é menor que seta, que é menor que 1. e criticamente amortecido, então, quando seta é igual a 1 e superamortecido, quando seta é maior que 1. Então, para o primeiro caso, quando o sistema é subamortecido, o subamortecido, onde zero é menor que seta, que é menor que 1, neste caso, a saída sobre a entrada pode ser escrita como a saída sobre a entrada, fazendo agora aqui no denominador a resolução da equação, a equação no domínio S do denominador, então, S mais seta vezes ômega N mais J ômega D, agora surge uma nova variável que é ômega D, vezes S mais seta ômega D menos J ômega D. Então, a partir dessas relações e comparando com a equação original e naturalmente multiplicando esses valores aqui, essa expressão por S, podemos comparar com a definição original, aquela que está aqui. Então, observando essa definição, podemos obter a relação que ômega D é igual a ômega N vezes a raiz quadrada de 1 menos seta ao quadrado. A frequência ômega D é chamada frequência natural amortecida do sistema. Para uma entrada em degrau unitário, a saída C, S pode ser escrita como C em função de S, que é o domínio da frequência, é igual a ômega N ao quadrado dividido por S ao quadrado mais 2 seta ômega N vezes S mais ômega N ao quadrado vezes S. Ou seja, multiplica-se a função de transferência pela transformada de Laplace do degrau unitário. A transformada de Laplace do degrau unitário é 1 sobre S. por isso que surgiu o termo 1 sobre S nessa expressão. É importante também observar que em movimentos circulares aqui eventualmente seja circular ou não não importa ômega significa velocidade angular e não frequência geralmente a transformada inversa de Laplace dessa equação pode ser obtida facilmente se a função da saída C em função de S for escrita da seguinte maneira então é necessário fazer a fatoração escrevendo em frações parciais essa função de forma a obter expressões mais simples que podem ser procuradas em uma tabela de transformada de Laplace ou então fazer a transformada de Laplace das funções mais simples e para obter funções mais complexas por comparação no caso aqui fica muito mais fácil procurar uma tabela que tenha as transformadas de Laplace e assim posteriormente obter a transformada de Laplace inversa mas de qualquer forma é necessário escrever frações complexas com bastante complexidade de bastante complexidade em frações mais simples assim essas frações mais simples geralmente reação descrita em tabelas de transformada de Laplace e assim é fácil obter a transformada inversa de Laplace então neste caso aqui essa função pode ser escrita dessa forma 1 sobre S menos essa expressão aqui e essa expressão aqui da direita pode ser reescrita como duas expressões mais simples uma expressão tem aqui S no numerador e a outra aqui não tem nesse caso uma vai gerar uma função senoidal e a outra vai gerar uma função cossenoidal quando se faz a transformada inversa de Laplace e a transformada inversa de 1 sobre S naturalmente é o degrau unitário é uma constante 1 então agora consultando alguma tabela de transformada de Laplace podemos demonstrar que a transformada inversa desta função aqui nesse termo que tem S na parte superior mais seta ômega N aqui é igual a e elevada a menos seta vezes ômega N vezes T vezes essa função exponencial vezes então é a amplitude essa função aqui essa função aqui da esquerda é a amplitude da função cossenoidal então essa função aqui que multiplica o cosseno de ômega dt é a amplitude dessa função e a transformada de Laplace dessa outra função aqui essa aqui é transformada de Laplace inversa é igual a e elevada a menos seta vezes ômega N vezes T vezes o seno de ômega dt ou seja então é fácil encontrar essas expressões em uma tabela de transformadas de Laplace e obter agora a transformada inversa no domínio do tempo então a transformada inversa de Laplace da equação é obtida como sendo a transformação a transformada inversa da saída no domínio da frequência que é igual então a saída no domínio do tempo obviamente consultando alguma tabela podemos mostrar que repetindo aqui mostrando que a transformada inversa da função no domínio da frequência é igual a função no domínio do tempo então claramente podemos ver as correspondências agora da função aqui no domínio da frequência com a correspondente função no domínio do tempo então a saída no domínio do tempo é igual essa grande expressão que é 1 menos elevado a menos seta vezes ômega n vezes t vezes aqui uma soma de funções uma cossenoidal e a outra senoidal agora existe um método que pode ser usado para agrupar uma função aqui de amplitude diferente uma função cossenoidal com outra função senoidal aqui de amplitude diferente em apenas uma função senoidal por exemplo ou cossenoidal neste caso aqui foram transformadas essas duas funções em apenas uma senoidal posteriormente eu vou explicar como que é possível fazer isso logo à frente agora a partir desta equação pode-se ver que a frequência da oscilação transitória é a frequência natural amortecida do sistema ômega d e assim varia de acordo com o coeficiente de amortecimento seta o sinal de erro naturalmente para esse sistema é a diferença entre a entrada e a saída a entrada de referência aqui que é o r de t então o erro é o r de t menos a saída c de t c em função do tempo como a referência tinha valor unitário e na equação da saída no domínio do tempo tinha também um valor unitário então 1 menos 1 desaparece fica 0 então por isso que agora a expressão fica somente em função dessa amplitude aqui elevada a menos seta ômega d e duas funções aqui multiplicando duas funções uma cosenoidal e outra senoidal com amplitudes diferentes a amplitude dessa aqui é unitária e essa aqui tem a amplitude de seta dividida por raiz quadrada de 1 menos seta quadrada para o tempo maior que a zero esse sinal de erro apresenta uma oscilação senoidal amortecida porque amortecida porque está multiplicando por uma função exponencial elevada a um valor negativo ou seja quando maior o tempo menor esse valor porque vai ficar 1 sobre e elevado a certa vez ômega nt logo vai decrescer em regime permanente ou para ter tendido infinito não existe erro ou seja a entrada vai ser igual a saída por que não vai existir porque as duas funções aqui oscilantes vão reduzir o nível de oscilação à medida que essa função aqui e elevado a menos seta ômega nt tende a zero se o coeficiente de amortecimento seta for igual a zero a resposta não será amortecida e as oscilações continuarão indefinidamente a resposta da saída em função do tempo no caso de um amortecimento ser nulo ser zero pode ser obtida substituindo-se o valor de seta por zero na equação 5.12 ou seja nessa equação aqui como não tem nenhuma indefinição ou substituir seta por zero não gera nenhuma indefinição podemos substituir tranquilamente então essa parte aqui e elevado a menos seta ômega nt ao substituir o seta por zero resulta em e elevado a zero que naturalmente é 1 e elevado a 1 a zero é igual a 1 e essa parte aqui referente a função senoidal como seta aqui no numerador será igual a zero então esse termo desaparece então resulta nesta equação que a saída no domínio do tempo é igual a 1 menos cosseno de ômega nt para t maior ou igual a zero assim a partir desta equação vemos que ômega n representa a frequência natural do sistema sem amortecimento isso é ômega n é a frequência em que a resposta do sistema poderá oscilar se o amortecimento for reduzido a zero se o sistema linear tiver algum amortecimento a frequência natural não amortecida do sistema não poderá ser observada experimentalmente a frequência que pode ser observada é a frequência natural amortecida ou seja ômega d que é igual a ômega n vezes a raiz quadrada de 1 menos seta ao quadrado que é sempre menor que a frequência natural não amortecida ou seja como o caso experimental sempre vai haver algum amortecimento eventualmente então não é possível observar diretamente a frequência natural não amortecida que é ômega n um aumento de seta poderia reduzir a frequência natural amortecida ômega d por quê? porque aqui dentro da raiz quadrada tem 1 menos seta ao quadrado então ao aumentar o valor de seta esse termo reduz e naturalmente reduz a frequência natural amortecida se seta for aumentada acima da unidade a resposta se tornará superamortecida e não oscilará ou seja então as equações são outras 2 sistema criticamente amortecida quando seta é igual a 1 se os dois polos da saída sobre a entrada forem iguais o sistema será dito criticamente amortecida para uma entrada em degrau unitário ou seja r em função de s é igual a 1 sobre s no domínio da frequência ou seja fazendo a transformada de Laplace do degrau unitário no domínio do tempo então a saída pode ser escrita como sendo c em função de s no domínio da frequência igual ômega n ao quadrado dividido por s mais ômega n ao quadrado vezes s a transformada inversa de Laplace dessa equação pode ser determinada como então a saída no domínio do tempo agora é igual a 1 menos e elevado a menos ômega n t vezes 1 mais ômega n t para t maior ou igual a 0 esse resultado pode ser também obtido fazendo-se seta se aproximar da unidade na equação que vimos anteriormente ou seja fazendo o limite então fazendo o limite no qual seta tende a 1 da equação seno de ômega d t dividido por raiz quadrada de 1 menos seta ao quadrado é a mesma coisa do limite desse outro limite apenas uma mudança de limite que é igual a ômega n t então basta fazer esse limite para verificar a velocidade desse cálculo ou seja obtém esse termo aqui ômega n t sem precisar fazer a transformada de Laplace usando apenas a função anterior já conhecida da saída 3 sistema super amortecido para seta maior que 1 neste caso os dois polos da saída sobre a entrada no domínio da frequência são reais negativos e desiguais ou seja diferentes para uma entrada em degrau unitário a função degrau unitário no domínio da frequência é 1 sobre s e a saída pode ser escritas como basta multiplicar a função agora fatorada a função aqui com o denominador fatorado vezes 1 sobre s que resulta nessa expressão então aqui temos dois polos aqui um polo aqui outro polo e no caso a transformada inversa de Laplace dessa função resulta na saída como sendo essa expressão que é 1 mais esse coeficiente aqui né todo esse coeficiente todo é em função de seta vezes e elevado a menos seta mais a raiz quadrada de seta quadrada menos 1 vezes ômega nt e aqui também outro termo entretanto o que muda é o sinal aqui da raiz da raiz aqui da raiz né esse aqui vou desse sinal e esse sinal aqui que fica negativo em razão da raiz quadrada então ao final podemos agrupar essas duas funções em apenas uma escrevendo desta forma aqui 1 mais ômega n sobre 2 raiz quadrada de seta ao quadrado menos 1 vezes entre parênteses e elevado a menos s1t sobre s1 menos e elevado a menos s2t sobre s2 então escreve-se de uma forma mais simplificada esse s minúsculo no caso s1 é igual a essa expressão aqui seta mais raiz quadrada de seta ao quadrado menos 1 vezes ômega n e o s2 é justamente a mesma expressão entretanto com os sinais com o sinal contrário né quando seta for bem maior que a unidade ou seja quando seta for ficar bem grande uma das duas exponenciais decrescentes cai mais rápido que a outra e assim o termo que decai mais rápido o que corresponde a menor constante de tempo pode ser desprezado ou seja se menos s2 tiver situado muito próximo do eixo j ômega e do que menos s1 isso significa que o módulo de s2 é muito menor do que o módulo de s1 então para uma solução aproximada podemos desprezar o valor de menos s1 isso é permitido porque o efeito né de menos s1 na resposta é muito menor que o de menos s2 já que o termo que contém s1 na equação decresce muito mais rapidamente que o termo que contém s2 ou seja nessa nessa equação aqui né então o termo que contém s2 vai se manter por mais tempo e o o tempo que vai se manter s1 vai o efeito vai ser muito curto vai desaparecer rapidamente uma vez que o termo exponencial cresce mais rapidamente tenha desaparecido a resposta será análoga a de um sistema de primeira ordem ou seja a razão entre a saída e a entrada poderá ser aproximada para dessa forma aqui que é a saída sobre a entrada é igual a esse termo aqui no caso essa primeira parte aqui em cima corresponde justamente a s2 e aqui embaixo s mais essa constante s2 que está em função de zeta ômega n logo pode escrever dessa forma a razão entre a saída e a entrada de modo de aproximação é uma consequência direta do fato de que os valores iniciais e finais tanto dessa razão da saída sobre a entrada original como da aproximação não coincidentes com a função de transferência c sobre r aproximada a resposta ao degrau unitário pode ser obtida como então a resposta ao degrau unitário pode se escrever aqui multiplicando-se 1 sobre s aqui ou seja então são dois valores aqui constantes aqui constante multiplicado por s então pode-se fazer a transformada Laplace inversa dessa função a resposta agora no domínio do tempo da saída no domínio do tempo ou a transformada inversa de Laplace dessa função é igual a então ct igual a 1 menos elevado a menos seta menos a raiz quadrada de seta ao quadrado menos 1 vezes ômega nt para t maior ou igual a zero isso fornece uma resposta aproximada ao degrau unitário quando um dos polos da função de transferência cs sobre rs puder ser desprezado ou seja quando um é muito maior do que o outro pode-se desprezar a figura ao lado mostra uma família de curvas da saída do sistema como resposta ao degrau unitário para diversos valores de seta onde a abscissa é a variável adimensional ômega nt abscissa aqui abscissa é o eixo x como x fosse mas não é x essas curvas são obtidas a partir dos sistemas primeiro sistema subamortecido onde como vimos é zero menor que seta menor que 1 dois sistema criticamente amortecida quando como vimos o seta é igual a 1 e sistema superamortecido quando seta é maior que 1 o sistema descrito por essas equações inicialmente estava em repouso ou seja com condições iniciais nulas então observando aqui a medida que seta começa com zero então a oscilação é máxima ou seja sem nenhum amortecimento a medida que seta vai aumentando de zero para 0,1 0,2 amplitude do sobressinal do que passa do valor de referência 1 vai reduzindo até chegar no caso do superamortecimento onde seta é maior do que 1 aqui que é esse caso aqui onde é igual a 2 note que dois sistemas de segunda ordem que tenham o mesmo valor de seta mas valores de ômega n diferentes apresentam o mesmo sobressinal e o mesmo padrão oscilatório disse que esses sistemas têm a mesma estabilidade relativa então para mostrar isso eu fiz a simulação variando o valor de ômega n de 1 até 3 aqui fiz a simulação então notamos que a estabilidade é a mesma o padrão de oscilação é o mesmo entretanto muda apenas o tempo de resposta do valor apenas tem um atraso das características de oscilação das respostas quando varia ômega n então notamos que a amplitude é a mesma e o padrão de resposta é o mesmo apenas a uma variação na escala do tempo vemos que um sistema subamortecido com seta que varia entre 0,5 e 0,8 se aproxima mais rapidamente do valor final do que um sistema criticamente amortecido ou subamortecido entre os sistemas que apresentam respostas sem oscilações um sistema criticamente amortecido é o que fornece a resposta mais rápida a resposta de um sistema superamortecido é sempre mais lenta qualquer que seja o sinal de entrada neste caso aqui fiz uma variação do coeficiente de amortecimento de 0,5 até 0,8 e observamos que agora o tempo de resposta é o mesmo entretanto o valor da amplitude varia de acordo com o aumento do coeficiente de amortecimento ou seja quanto maior o coeficiente de amortecimento menor vai ser o sobresenal o valor que passa essa crista que passa do valor unitário da entrada do sistema é importante notar que para sistemas de segunda ordem cujas funções de transferência de maria fechada sejam diferentes da que foi apresentada pela equação 10 5.10 as curvas de resposta ao degrau podem aparecer completamente diferentes das mostradas nas figuras anteriores então aqui temos a equação estamos repetindo a equação aquela que já escrevemos anteriormente definição das especificações da resposta transitória com frequência as características de desempenho de um sistema de controle são especificadas em termos de resposta transitória a uma entrada integral unitária já que se trata de entrada suficientemente brusca e gerada com facilidade ou seja se o sistema resiste ou se o sistema tiver uma boa estabilidade a entrada muito brusca então entradas mais suaves ele poderá se comportar melhor ainda porque se ele for projetado para uma entrada brusca não suave quando a resposta a uma entrada em degrau é conhecida é possível calcular matematicamente a resposta a qualquer tipo de sinal de entrada a resposta transitória de um sistema a uma entrada em degrau unitário depende das condições iniciais por conveniência na comparação entre as respostas transitórias de vários sistemas é uma prática comum utilizar uma condição inicial padrão que é a do sistema inicialmente em repouso com o valor da variável de saída e todas as suas derivadas em função do tempo igual a zero assim as características de resposta dos vários sistemas poderão ser facilmente comparadas na prática antes de atingir o regime permanente a resposta transitória de um sistema de controle apresenta frequentemente oscilações amortecidas na especificação das características das respostas transitórias de um sistema de controle a uma entrada em degrau unitário é comum especificar o seguinte então agora são estudadas diversas características de uma resposta ao degrau e como é padronizada essa resposta então facilita a comparação com outros sistemas para analisar o desempenho então assim é analisado por exemplo o tempo de atraso TD o tempo de atraso TD aqui é observado aqui como sendo aqui esse valor quando a amplitude quando o sinal da saída atinge 50% do valor da entrada unitária 1 então esse aqui é o tempo quando o sinal passa pelo valor de 50% ou 0,5 da entrada o tempo distribuído que é TR é definido quando como o tempo aqui quando a onda passa pelo valor ou tem o mesmo valor da entrada tempo de pico que é TP é o tempo que é gasto pelo sistema para chegar ao valor de pico aqui aqui no caso com um valor que ultrapassa o valor unitário MP que é no caso o quarto item aqui que é o máximo sobre sinal ou apenas sobre sinal MP 5 tempo de acomodação ou TS esse tempo de acomodação aqui TS é definido como sendo a tolerância entre o sinal de saída e a entrada quando essa tolerância tem um erro menor ou igual a 0,05 ou 5% ou as vezes quando quiser dimensionar um sistema com maior precisão 0,02 ou 2% de diferença explicações sobre essas especificações então vamos repetir de forma simplificada então primeiro tempo de atraso TD como vimos trata-se do tempo requerido para que a resposta alcance metade de seu valor final pela primeira vez 2 tempo de subida ou TR ou rising time é o tempo requerido para que a resposta passe de 10 a 90% ou de 5% a 95% ou as vezes de 0 a 100% do valor final para sistemas de segunda ordem subamortecidos o tempo de subida de 0 a 100% é nominalmente utilizados para os sistemas superamortecidos o tempo de subida de 10 a 90% é o mais comumente utilizado mas por que? porque para sistemas superamortecidos a resposta geralmente não ultrapassa ou não chegam ao valor da saída com o mesmo valor da entrada então vai demorar muito tempo então esse tempo tende a ficar muito grande então não faz sentido essa análise desse tempo de subida tempo de pico é o tempo para que a resposta atinge o primeiro pico de sobressinal atinge lá o valor de picos do sobressinal o valor máximo da onda 4 máximo sobressinal que é esse caso aqui em porcentagem MP definido como MP é o valor máximo de pico da curva de resposta medido a partir da unidade se o valor final da resposta em regime permanente definir diferir da unidade ou ser diferente então é comum utilizar porcentagem máxima de sobressinal definido como essa porcentagem máxima de sobressinal é o valor da saída ou da resposta para o momento TP que é o momento que atinge o pico que é o máximo da função menos o valor da saída para o tempo tendendo ao infinito no infinito dividido pelo pelo valor da função no tempo infinito vezes 100% como sabemos para uma onda convergente que vai resultar na convergência da saída igual a entrada então o tempo o valor dela de infinito é igual a 1 o valor máximo em porcentagem do sobressinal indica diretamente a estabilidade relativa do sistema no caso é uma forma de medir a estabilidade do sistema tempo de acomodação 5 ou denominado como TS é o tempo necessário para que a curva de resposta alcance valores em uma faixa geralmente entre 2% ou 5% em torno do valor final aí permanecendo indefinidamente ou seja por muito tempo este valor está relacionado a maior constante de tempo do sistema de controle pode-se determinar qual porcentagem deve ser utilizado no critério de erro a partir dos objetivos do projeto do sistema em questão assim podemos reduzir essa faixa de tolerância para um valor menor para obter projetos mais precisos mais acurados as equações no domínio do tempo dadas anteriormente são muito importantes porque a maioria dos sistemas de controle é sistema no domínio do tempo isto é devem fornecer respostas temporais aceitáveis isto quer dizer que o sistema de controle deve ser modificado até que a resposta transitória seja satisfatória ou seja pode ser ajustar os parâmetros para que veja se resulte uma resposta satisfatória da saída observe que nem todas essas especificações se aplicam necessariamente a todos os casos dados por exemplo para um sistema superamortecido os termos tempo de pico e máximo sobre sinal não se aplicam porque ela demora muito a atingir valores próximos ao valor de referência no caso dos sistemas que resultam em erros estacionários para entradas em degrau esse erro deve ser considerado conservado em um nível de porcentagem específico ou seja nesses casos realmente nunca vai atingir de fato também o valor da saída nunca vai atingir o mesmo valor da entrada de referência observações sobre as especificações da resposta transitória exceto para certas aplicações nas quais as oscilações não podem ser toleradas é desejável que a resposta transitória seja suficientemente rápida e amortecida assim para uma resposta transitória desejável de um sistema de segunda ordem o coeficiente de amortecimento deve se situar entre 0,4 e 0,8 valores pequenos de seta ou seja para seta menor que 0,4 resultam em excessivos sobre sinal na resposta transitória e um sistema com um grande valor de seta ou seja seta muito maior do que 0,8 ou maior que 0,8 responde lentamente não muito maior veremos adiante que o máximo sobre sinal e o tempo de subida são conflitantes entre si em outras palavras tanto o máximo sobre sinal como o tempo de subida não podem ser diminuídos simultaneamente se um deles diminuir o outro necessariamente se torna maior não se consegue obter as duas coisas simultaneamente facilmente quando melhora um pode piorar o outro sistemas de segunda ordem e especificações da resposta transitória a seguir obteremos o tempo de subida o tempo de pico o máximo sobre sinal e o tempo de acomodação do sistema de segunda ordem dado pela equação 5,10 a equação 5,10 está mostrada aqui esses valores serão obtidos em termos de seta e ômega n que é a frequência natural e coeficiente de amortecimento supõe-se que o sistema seja subamortecido então tempo de subida TR conforme vimos nas definições referente a equação aqui 5,12 obtemos o valor de subida TR como sendo o valor onde a saída no tempo TR que é o tempo de subida é igual a 1 então C de TR é igual a 1 que é igual ao valor da 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 saída em função do tempo então temos que determinar os valores aqui de TR e TR aqui ou seja temos que agrupar essas duas funções para conseguir fazer uma solução analítica então agora entra o método de agrupamento de funções senoidais e cosenoidais na mesma frequência mas com amplitudes diferentes para transformar em apenas uma função para obter apenas uma expressão trigonométrica né então como elevado a menos seta ômega n vezes TR é diferente de 1 então a outra parte da equação a seguir igualamos a zero então a primeira parte é diferente de 1 então vamos considerar a segunda parte da equação como sendo igual a zero para resolver a equação então como ômega n vezes a raiz quadrada de 1 menos seta quadrada igual a ômega d como já vimos anteriormente e seta ômega n é igual a sigma temos que é tangente de ômega d vezes TR igual a menos a raiz quadrada de 1 menos seta quadrada sobre seta que é igual a ômega d menos ômega d sobre sigma então essa relação trigonométrica entre esses entre ômega n e ômega d né aqui pode ser escrito dessa forma como uma forma triângulo né então como ômega n aqui representa a hipotenusa então ômega n ao quadrado é igual a esse ômega d aqui ao quadrado mais sigma aqui ao quadrado menos sigma ao quadrado o qual é seta vezes ômega n ou seja essa é uma relação válida então a partir dessas relações trigonométricas podemos calcular que o tempo de subida é então tr igual a 1 fazendo aplicando aqui a transformada em ver a tangente inversa né ou arco curva tangente nos dois lados dessa equação podemos isolar o valor de tr então passa ômega d dividindo então passa ômega d dividindo aqui então fica fácil de obter o tempo de subida tr que é igual a 1 ômega d sobre ômega d vezes o arco cuja tangente é ômega d dividido por menos sigma fazendo análise aqui do ângulo aqui a partir da referência aqui do eixo real vemos que para 180 graus pi menos beta é igual a expressão de tr então pi menos beta sobre ômega d para resolver essa equação eu prefiro fazer outro método como eu vou descrever depois então o ângulo beta é definido aqui na figura 5.9 evidentemente para um menor valor de tr ômega d deve ser maior então a medida que porque são funções inversas então como tr é igual a dois ângulos aqui pi menos beta sobre ômega d então para reduzir o tempo tem que aumentar ômega d vou agora mostrar outro método para agrupar essas duas equações em uma só e poder isolar tr de uma forma mais fácil e analiticamente então para essa equação ser reduzida em apenas uma função trigonométrica então outro método para obter essa função equivalente com apenas uma função trigonométrica no caso eu prefiro fazer de uma outra forma ou seja esse método eu aprendi durante a graduação com professor de controle professor Enes Marra então essa função fx que pode ser que é a soma de duas funções trigonométricas a coseno de x mais b coseno de x para reescrever essa função em apenas um argumento podemos escrever dessa forma então essa mesma função a coseno de x mais b seno de x tem que equivaler a uma função c coseno de x mais um ângulo teta então a partir daí podemos obter os valores agora de c e teta em função dos parâmetros a e b assim para obter uma função equivalente para facilitar o cálculo da constante do valor do tempo tr que é o tempo de subida do sistema então o método é simples então o valor da constante c como eu falei aqui é igual a raiz quadrada de a² mais b² ou seja as amplitudes do termo cosenoidal a² mais amplitude b do termo senoidal ao quadrado e o ângulo é justamente menos o arco retangente é b sobre a ou seja o coeficiente b da função seno dividido pelo coeficiente da amplitude da função cosseno assim a função fx pode ser escrita agora com uma nova amplitude que seria aqui a variável c e um novo ângulo e em função do cosseno agora então fica a raiz quadrada de a² mais b² e o ângulo menos a tangente a coquera tangente é b sobre a seno ou pode ser também escrita também na forma de uma equação de uma função seno também de preferência entretanto agora temos que representar a função cosseno através de uma função seno e para fazer isso temos que adiantar a função senoidal aqui em 90 graus aí é possível representar a função essa função aqui aqui embaixo através da função seno também então tem essas duas possibilidades para demonstrar aqui eu fiz um exemplo então a função aqui agora no domínio do tempo f de t é igual a 3 cosseno de t mais 5 seno de t então fazendo as contas para uma função equivalente cossenoidal temos a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado vezes agora o cosseno de t menos o arco cuja tangente é 5 sobre 3 o coeficiente 5 vem aqui do termo em seno e o 3 do termo em cosseno esse arco aqui está no caso pode ser calculado em graus ou em radianos temos que ter essa tensão então a função equivalente resulta nessa aqui que é 5 831 vezes o cosseno de t menos 59,04 graus e aqui está a representação então essa é a função cossenoidal senoidal com a mesma frequência da função senoidal aqui resultou nessa aqui de maior amplitude que equivale a soma dessas duas menores ou são equivalentes em melhor detalhe as duas funções sendo representadas em azul por uma função equivalente a soma das duas funções menores sendo representada por essa aí de maior amplitude que é equivalente às duas assim é mais fácil de calcular o tempo aqui interno da função equivalente porque se reduz em apenas um termo é fácil de aplicar a função inversa tempo de pico tp com o auxílio da equação 5.12 podemos obter o tempo de pico diferenciando a função da saída ou a saída em relação ao tempo e igualando essa derivada a zero como a equação da saída é essa então derivando diferenciando essa equação o primeiro termo aqui é 1 essa soma 1 então a derivada de 1 é zero então esse termo desaparece agora para diferenciar essa função aqui então ela é composta por um produto de uma função exponencial que é e elevado a menos seta ômega nt e uma função trigoniamétrica como é um produto de funções a derivada de um produto de funções é a primeira função vezes a derivada do segundo mais a derivada da primeira função vezes a segunda ou vice-versa assim surge quando se diferencia o termo em senoide surge um termo em cosseno como sendo função cosseno quando se faz a derivada do seno por isso surge esse termo em cosseno e quando se diferencia ou deriva a função exponencial o termo em seno se mantém que são os termos que não foram derivados quando se diferencia a função que está multiplicando e os termos em cosseno nessa última equação cancelam-se mutuamente ou seja ao se observar um termo desse positivo e o outro negativo logo a derivada dc dt é calculada em t igual a tp que é o tempo de pico então agora a derivada para o tempo igual ao tempo de pico temos que igualar essa expressão a zero geralmente como é um produto de duas funções teríamos duas soluções possíveis igualando um igual a zero passando a outra dividindo por zero ou vice-versa qual for mais conveniente então nesse caso o que que se optou passou dividindo esse termo da exponencial por zero porque eventualmente o tempo vai atingir zero somente quando o tempo atender ao infinito o tp for infinito então esse termo vai zerar apenas quando o tp for infinito então ele passa dividindo ao zero e iguala-se o seno de ômega de tp igual a zero para obter um valor de zero para um tempo menor que o infinito logo desta última equação resulta na seguinte expressão seno de ômega d tp é igual a zero aplicando na função inversa do seno em ambos lados da equação temos que ômega d tp é igual a uma série de soluções então ocorre para vários ângulos para o arco zero para o arco pi que são 180 graus 2 pi 3 pi e assim por diante como o tempo de pico corresponde ao primeiro pico do sobresinal ômega d tp igual a pi então esse vai ser o primeiro pico porque como é oscilatório então tem vários picos então vários pontos de máximos locais né de máximos locais então tp igual a pi sobre ômega d esse tempo de pico corresponde a meio ciclo da frequência de oscilação amortecida máximo sobre sinal mp como calcular o máximo sobre sinal ocorre no tempo de pico ou em t igual a tp que é igual a pi sobre ômega d então agora basta né substituir o valor do tempo de pico tp na equação então ao supor que o valor final da saída seja unitário tp é obtido a partir da equação 5.12 então essa equação aqui 5.12 que é a resposta do sistema ou seja ct que é a saída em função do tempo então substituindo agora nessa equação o valor do tempo de pico que é pi sobre ômega d podemos obter essa expressão e ao final simplificá-la né e ao se simplificar o o máximo de sobressinal mp é igual a e elevado a menos sigma sobre ômega d pi que pode ser escrito dessa forma também quando se substituir o ômega d e o sigma então ficou fácil de determinar o momento que pode atingir o máximo de sobressinal para esse sistema né pode se obter o valor do máximo sobre sinal a porcentagem máxima de sobressinal é calculada como e elevado né a menos sigma dividido por ômega d vezes pi vezes 100% se o valor final quando o tempo tende ao infinito da saída não for unitário então será necessário utilizar a seguinte equação então usa essa equação quando a saída não é unitária então c do tempo de pico menos o valor da função no tempo infinito sobre o valor da saída no tempo para o tempo infinito vezes 100% agora vamos calcular o tempo de acomodação TS para um sistema subamortecido de segunda ordem a resposta transitória obtida a partir da equação 5.12 conforme aqui abaixo então agora vai ser 1 vezes essa amplitude vezes essa senoide modificada para essa função senoidal trigonométrica colocando a saída em apenas uma função como vimos então vamos lá então para essa função aqui temos um termo 1 menos essa amplitude da senoide então esse termo aqui a gente considera como sendo a envoltória da oscilação da resposta ou da saída para o tempo maior que é zero então as curvas 1 mais ou menos e elevado a menos seta ômega nt dividido por raiz quadrada de 1 menos seta ao quadrado são curvas chamadas de envoltória da resposta transitória à entrada em degrau unitária a resposta CT permanece sempre dentro de um par de curvas envoltórias como mostra aqui ao lado então fica aqui entre menor que 1 mais esse valor e fica maior que 1 menos esse valor aqui oscila aqui dentro a constante de tempo dessas curvas envoltórias pode ser calculada como t é igual a 1 sobre seta ômega n a velocidade de decaimento da resposta transitória depende do valor da constante de tempo 1 sobre seta ômega n para dado valor de ômega n o tempo de acomodação ou ts é uma fração é uma função do coeficiente de amortecimento seta a partir da figura 5.7 vemos que para o mesmo valor de ômega n ou seja mesma frequência natural e para uma faixa de valores de seta entre 0 e 1 o tempo de acomodação ts para um sistema ligeiramente amortecido é maior para um sistema adequadamente amortecido para um sistema super amortecido o tempo de acomodação ts se torna grande porque a resposta é lenta então observando aqui quando seta aumenta de 0 para 0,1 0,2 0,3 e assim por diante então o tempo de acomodação vai vai reduzindo entretanto se a redução for o seta for grande aí aí o sistema se torna super amortecido aqui como por exemplo seta igual a 2 então demora muito para atingir a acomodação também se o valor de seta for muito grande por quê? porque o sinal demora a atingir o valor da referência da entrada que é o valor unitário então tem que ser bem equilibrado o ajuste do valor da constante de amortecimento para que se atinja uma acomodação mais adequada possível e mais rápida possível o tempo de acomodação corresponde como a gente viu a uma tolerância entre mais ou menos 2% ou mais ou menos 5% pode ser medido em termos da constante de tempo como sendo t igual a 1 sobre seta vezes ômega n a partir das curvas da figura 5.7 como podemos ver para valores diferentes de seta 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 o resultado é mostrado na figura 5.11 essa figura aqui para zero menor que zeta menor que 0,9 se for utilizado o critério de 2% o tempo de acomodação ts será aproximadamente 4 vezes a constante de tempo do sistema então como podemos ver na faixa entre zero aqui de seta até zero nove até aqui essa faixa aqui para o critério de 2% ou seja um critério que demora mais então vai ficar dentro dessa faixa aqui de 4T ou seja essa linha superior aqui é o limite de acomodação quando de seta varia aqui aproximadamente entre zero e zero nove a outra linha aqui é para a faixa quando a acomodação é de 5% ou seja é mais rápido entretanto há uma folga a tolerância ao erro é maior se for usado o critério de 5% ou então o tempo de acomodação será aproximadamente 3 vezes a constante de tempo ou seja 1T 2T 3T ou seja essa curva aqui é uma curva de tempo inverso que está o tempo em função de uma variável zeta note que o tempo de acomodação atinge um valor mínimo em torno de zeta igual a 0.76 aqui aproximadamente aqui para 2% bem aqui nesse ponto esse ponto aqui deixa eu marcar aqui aqui e no caso o 0.68 para o critério de 5% e aí nesse caso aqui muito próximo do zeta igual a 0.7 e então aumenta quase linearmente para valores grandes de etc então quando passa de 0.8 aumenta bastante o tempo para o sistema acomodar porque ele está tão amortecido que ele demora a atingir o ponto de equilíbrio do sistema a descontinuidade nas curvas desta figura 5.11 essas linhas pontilhadas na vertical são descontinuidades surge porque uma variação infinitesimal do valor de zeta pode causar uma variação finita no tempo de acomodação ou seja para uma pequena variação dos parâmetros às vezes o tempo de acomodação varia até mesmo quase que uma constante de tempo ou seja cria um degrau ou seja os sistemas são sensíveis algumas vezes por pequenas variações de temperatura de temperatura ou algum parâmetro do sistema ou algum ruído alguma coisa que leve ao sistema a responder mais lentamente para chegar à estabilidade ou a se acomodar dentro da faixa de tolerância então essas aqui são as curvas de tempo de acomodação em função do amortecimento zeta por conveniência na comparação das respostas dos sistemas definimos comumente o tempo de acomodação como TS é igual a 4T que é igual a 4 sobre sigma ou seja 4 sobre zeta vezes ômega N critério de 2% e para o critério de 5% consideramos que o tempo seria 3T que é igual a 3 sobre sigma ou seja 3 sobre zeta vezes ômega N zeta seria uma pronúncia mais em alemão zeta em alemão o z fala de c note que o tempo de acomodação é inversamente proporcional ao produto do coeficiente de amortecimento pela frequência natural do sistema não amortecido como o valor de zeta é em geral determinado a partir da especificação do sobressinal máximo aceitável o tempo de acomodação é determinado principalmente pela frequência natural não amortecida ômega N isso significa que a duração do período transitório pode variar sem alteração do máximo sobressinal pelo ajuste da frequência natural não amortecida ômega N a partir da análise anterior é evidente que para uma resposta rápida ômega N ou a frequência natural deve ser grande para limitar o máximo sobre o sinal MP e fazer que o tempo de acomodação seja pequeno o coeficiente de amortecimento Z não deve ser muito pequeno a relação entre a porcentagem do máximo sobressinal e o coeficiente de amortecimento MP é apresentado na figura 5.12 para a função padrão como vimos de segunda ordem note que se o coeficiente de amortecimento estiver situado entre 0.4 e 0.7 então a porcentagem do máximo sobre o sinal para a resposta ao degrau está entre 25% e 4% ou seja podemos observar aqui no gráfico que para Z entre 0.4 e 0.7 ou seja essa faixa aqui 0.4 e 0.7 que aqui temos 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 e 0.7 vem até aqui na verdade então para essa faixa aqui para essa faixa aqui podemos observar que o MP no eixo Y o eixo aqui do MP podemos observar quais valores então observando aqui temos aproximadamente 25% e aqui para esse valor de 0.7 0.7 Z temos aqui o valor mais ou menos de 4% no sobresinal então vai ter um o sinal vai passar do valor de referência aproximadamente apenas 4% enquanto aqui nesse ponto aqui 5% 25% então é isso interessante é importante notar que as equações para a obtenção do tempo de subida tempo de pico máximo sobresinal e tempo de acomodação são válidas somente para o sistema padrão de segunda ordem definido pela equação 5.10 que é essa aqui como a gente viu ômega n ao quadrado sobre s ao quadrado mais 2 zeta ômega n vezes s mais ômega n ao quadrado se o sistema de segunda ordem contiver um zero ou dois polos ou seja o zero alguma função em s aqui no numerador então a forma de onda de resposta ao degrau unitário será muito diferente daquela que foi apresentada na figura 5.7 exemplo 5.1 considere o sistema mostrado na figura 5.6 onde zeta é igual a 06 e ômega n igual a 5 radios por segundo obteremos o tempo de subida tr o tempo de pico tp o máximo sobre sinal mp e o tempo de acomodação ts quando o sistema for submetido a uma entrada integral então vamos aplicar uma entrada integral r aí sistema e calcular vamos calcular esses vários parâmetros da resposta aí que é o tempo subida tempo de pico e o máximo sobre sinal e o tempo de acomodação resposta então como vimos zeta igual a 06 ômega n igual a 5 radios por segundo a partir dos valores de zeta e ômega n pode-se obter ômega d que é uma das constantes interessantes também que é a frequência natural amortecida frequência amortecida ômega d igual a frequência natural vezes a raiz quadrada de 1 menos zeta ao quadrado então é igual a 4 e sigma como sigma é igual a zeta vezes ômega n então é igual a 3 e o tempo de acomodação o tempo de subida ou rising time tr o tempo de subida é dado por tr igual a pi menos beta dividido por ômega d que ao substituir ômega d temos aqui que é o valor 4 e 3,14 que é o valor 159 que é o valor de pi menos beta então para calcular beta é necessário calcular o arco retangente ômega d sobre sigma que é igual a 0,93 rad então agora substituindo o valor de beta aqui obtemos o tempo de subida que é igual a 0,55 segundo tempo de pico o tempo de pico é pode ser calculado por pi sobre ômega d então 3,14 159 sobre 4 é igual a 0,785 segundo o tempo o máximo de sobre sinal mp pode ser calculado como e elevado a menos sigma dividido por ômega d vezes pi que é igual a substituindo e calculando 0,095 o máximo sobre sinal em porcentagem é então de 9,5% apenas que passa do valor de referência o tempo de acomodação t no caso para o critério de 2% pode ser calculado como 4 sobre sigma que é igual a 1,33 segundo que o sistema gasta para acomodar para o critério de 5% o sistema é mais rápido e gasta apenas 1 segundo 3 sobre sigma serve o sistema com realimentação de velocidade a derivada do sinal de saída pode ser utilizada para melhorar o desempenho do sistema na obtenção da derivada do sinal de saída de posição é desejável utilizar um tacômetro em vez de um diferenciador fisicamente o sinal de saída note que a derivação amplifica os efeitos do ruído de fato se houver ruídos descontinuados a derivada amplificará mais o ruído descontinuado do que o sinal útil útil para o controle por exemplo o sinal de saída de um potenciômetro é um sinal de tensão descontínua porque com o cursor em movimento sobre as espiras dos enrolamentos são induzidas tensões por ocasião da comutação entre as espiras gerando assim transitórios ou seja gerando ruídos portanto a saída do tacômetro não pode ser usada do potenciômetro na verdade não pode ser usada por um elemento diferenciador o tacômetro é mais adequado e não o potenciômetro o tacômetro em um gerador é um gerador no caso de corrente contínua é frequentemente utilizado para medir a velocidade em processos de derivação o sinal de saída de um tacômetro é proporcional à velocidade angular do motor conforme mostrado aqui então aqui temos no caso temos a saída aqui C deve ser a posição então antes da saída que é a posição nesse diagrama de blocos temos antes aqui a velocidade ômega então a integral da velocidade é igual a saída que é dada o ângulo que é o ângulo para sistemas que em rotação considera esse serve o sistema aqui então temos duas realimentações uma realimentação do ângulo da posição angular e uma realimentação aqui da velocidade que passa pela constante KH então é um controle de um servomotor que usa duas realimentações uma de posição e uma de velocidade então nesse dispositivo o sinal de velocidade com o sinal de posição é realimentado como sinal de entrada produzindo o sinal de erro atuante então aqui temos o sistema com as duas realimentações duas realimentações uma da velocidade e outra aqui unitária da posição em qualquer servo sistema esse sinal de velocidade pode ser gerado facilmente em um tacômetro ou seja esse gerador pequeno gerador de corrente contínua que é acoplado ao eixo e que interfira pouco no momento de inércia do sistema girante esse diagrama de blocos que pode ser simplificado como você pode ver aqui abaixo na figura 5.13B resulta em então simplificou a primeira malha a malha interna usando os métodos de simplificação e agora a função de transferência geral pode ser obtida e é esse valor aqui que é K sobre J S ao quadrado mais B mais K vezes KH vezes S mais K ou seja aqui é o resultado da simplificação geral também desse sistema aqui de realimentação unitária então comparando se as equações 5 e 24 e 5.9 lembrando aqui da equação na forma padrão temos que escrevê-la na forma na forma geral para poder comparar com essa aqui então para comparar temos que passar dividindo J em cima e embaixo para que possamos fazer a comparação entre entre essa equação aqui e essa aqui então ao se fazer isso podemos calcular as constantes ômega N e seta então quando dividir aqui por J em cima por J e embaixo por J então aqui nesse termo aqui fica dividido por J esse termo dividido por J é justamente igual a ômega N ao quadrado daqui ao se comparar então ômega N ao quadrado igual a K sobre J então e a parte interna aqui que é 2 zeta ômega N é igual a B mais K vezes K H dividido por J então resultando nessa expressão aqui A frequência natural não amortecida ômega N igual a raiz quadrada de K sobre J não é afetada pela realimentação de velocidade ou de velocidade o máximo sobre sinal da resposta a uma entrada integral unitário pode ser controlado pelo coeficiente de amortecimento zeta podemos reduzir esse máximo sobre sinal ajustando o valor da constante de realimentação de velocidade K a fim de fazer que zeta fique situado entre 0,4 e 0,7 no caso a realimentação de velocidade tem o efeito de aumentar o coeficiente de amortecimento sem afetar a frequência natural não amortecida do sistema exemplo 5.2 para o sistema da figura 5.13 a determine os valores de ganho K e a constante de realimentação de velocidade KH de modo que o máximo sobre sinal da resposta ao degrau unitário seja 0,2 e o tempo de pico seja de 1 segundo com esses valores de K e KH obtenha o tempo de subida e o tempo de acomodação suponha que o J que é o momento de inércia é igual a 1 kg vezes m² e B que é o coeficiente de amortecimento seja 1 N vezes m dividido por rádios por segundo então o diagrama é o mesmo entretanto agora a pergunta é inversa que é descobrir as constantes em função do tempo de resposta do pico por exemplo de pico ou seja que o sobresinal seja no máximo 20% e o tempo de pico de 1 segundo então a determinação dos valores de K e KH o máximo sobresinal no caso Kp é dado pela equação 5.21 como sendo mp é igual a e elevado a menos zeta dividido por raiz quadrada de 1 menos zeta ao quadrado vezes pi então como mp é de 0,2 ou seja 20% acima o sobresinal acima da referência então 0,2 é igual a essa equação então é necessário aplicar a função inversa da exponencial aplicar o logaritmo natural em ambos os lados da equação para eliminar a exponencial e obter o valor de zeta então nesse caso zeta é igual a 0,456 o tempo de pico tp é especificado como sendo um segundo e pode ser calculado como usando a fórmula tp tempo de pico é igual a π sobre ωd igual a 1 então ωd é igual a 3,14 então essa parte da resolução é simples como zeta é 0,456 ωn é igual então a quanto ωn é igual a ωd sobre a raiz quadrada de 1 menos zeta ao quadrado então ωn é igual a 3,53 agora como a frequência natural ωn é igual a raiz quadrada de k sobre j então agora podemos determinar o valor de k usando o momento inércia e a frequência natural ao quadrado então da ωn ao quadrado né porque o j deve ser igual a 1 salvo engano então dá 12,5 newton vezes metro assim k h que é aquela constante pode ser calculada com 2 2 vezes a raiz quadrada de k vezes j dentro da raiz quadrada vezes fora da raiz vezes zeta dividido por é menos beta sobre k e ao se substituir os valores conhecidos então k h é igual a 0,17 8 segundos o segundo no caso tempo de subida rise in time rise in time é igual a tr igual a pi menos beta sobre ωd então onde beta é igual ao arco que a tangente é igual a ωd sobre sigma e esse valor é igual a 1,1 o resultado então o tempo de subida é igual a 0,65 segundo tempo de acomodação ts para o critério de 2% que é um critério bem forte bem restritivo ou seja demora mais tempo para alcançar então esse tempo de subida é igual a 4 sobre sigma que é igual a 2,48 agora para o critério de 5% o tempo de acomodação é igual a 3 sobre sigma então vai demorar menos porque vai ser mais rápido para ficar na faixa tolerada de 5% então o tempo é igual a 1,86 segundo então é isso aí vamos para os próximos cálculos então agora a resposta ao impulso dos sistemas de segunda ordem que é outro tema sub tema para um impulso unitário de entrada RT que é a referência referência a transformada de Laplace correspondente é unitária ou seja a transformada de Laplace do impulso unitário que é o delta de Dirac ou seja um impulso que tende ao infinito com largura tendendo a zero então a transformada de Laplace tem área ou integral da área do delta de Dirac ou do impulso transformada tem que fazer uma integral e esse valor é igual a 1 a resposta ao impulso unitário CS do sistema de segunda ordem mostrado na figura 5.6 é igual a então para esse sistema padrão que a gente usa desde o início ele vem justamente desse diagrama de blocos então vamos seguir a transformada inversa de Laplace desta equação fornece a solução para a resposta no tempo com a resposta no tempo da saída em função do tempo c de t segue então para o coeficiente de abortecimento aqui no intervalo entre 0 menor ou igual ao coeficiente de amortecimento e 1 zeta é igual a esse valor c de t é igual ômega n sobre a raiz quadrada de 1 menos zeta ao quadrado vezes e elevado a menos zeta vezes ômega n t vezes seno de ômega n vezes a raiz quadrada de 1 menos zeta ao quadrado vezes t para o tempo maior que é 0 então para zeta igual a 1 a solução em definição para essa equação porque se substituir o zeta igual a 1 aqui fica 1 menos 1 ao quadrado então daria 0 no denominador aqui então não pode substituir diretamente então temos que fazer o limite podemos fazer o limite é possível fazer o limite para zeta tendendo a 1 e ao se calcular esse valor obtém a saída como sendo esse valor aqui a saída é igual ômega n ao quadrado vezes t vezes e elevado a menos ômega n t para t maior ou igual a 0 para o coeficiente de amortecimento maior que a 1 agora a resposta é essa então ela tem dois termos exponenciais uma aqui e outra aqui e constantes né constantes aqui que multiplica esses termos exponenciais que são estão em função de ômega n e zeta então essa é a resposta né da saída ao impulso né resposta ao impulso para zeta maior que 1 note que sem necessidade de recorrer a transformada inversa de laplace de cs podemos também obter a resposta no domínio do tempo né a saída do domínio do tempo ct derivando a resposta ao degrau unitário então se temos a resposta do degrau unitário né se temos a resposta do degrau unitário podemos agora fazer o que podemos derivar essa resposta para obter a resposta a entrada do impulso ou seja correspondente é que a função do impulso unitário é a derivada da função degrau unitário uma família de curvas de resposta ao impulso unitário para vários valores de seta é mostrada aqui na figura 5.14 então observando observamos aqui o comportamento então para zeta pequeno então o valor da amplitude é maior da resposta ao impulso e a oscilação tende a permanecer por mais longa mais tempo e quando zeta vai aumentando a medida que zeta vai aumentando a resposta ao impulso vai tendo uma amplitude mais baixa mais baixa até não apresentar valores negativos quando zeta é maior do que 1 maior ou igual a 1 não apresenta valores negativos as curvas da saída sobre ômega n estão representadas no gráfico em função da variável adimensional ômega n t e portanto são funções somente de zeta para os casos de amortecimento crítico e superamortecimento apontecimento a resposta ao impulso unitário é sempre positiva ou nula isso é c de t é maior ou igual a zero para o caso de subamortecimento a resposta ao impulso unitário oscila em torno de zero e assume valores tanto positivos quanto negativos como vimos no gráfico a partir da análise anterior podemos concluir que se a resposta da saída em função do tempo ao impulso não muda de sinal o sistema deve ser criticamente amortecido ou superamortecido de antemão já sabemos caso em que a resposta correspondente a um degrau não possui sobre sinal mas aumenta ou diminui monotonicamente aproximando-se de um valor constante ou seja sem oscilar sempre em valores decrescentes sobe mas depois valores decrescentes o máximo sobre sinal para a resposta ao impulso unitário do sistema subamortecido ocorre em então o máximo vai ocorrer em t igual a o arco que ocorre tangente é igual a raiz quadrada de 1 menos z² sobre z dividido por ωn vezes a raiz quadrada de 1 menos z² onde z está entre o intervalo com a exclusão das fronteiras do intervalo então ela está entre 0 e 1 exclusivo não inclusivo esta equação pode ser obtida igualando-se a derivada a 0 e determinando-se o tempo o máximo sobre sinal é então o valor máximo é igual a ωn vezes o exponencial de menos z dividido por 1 menos z² vezes o arco reterrante é igual a espalhada de 1 menos z² sobre z onde 0 é menor que z menor que 1 como a função de resposta ao impulso unitário é a derivada em relação ao tempo da função de resposta ao degrau unitário o máximo sobre sinal MP para a resposta ao degrau unitário pode ser determinado a partir da resposta ao impulso unitário correspondente ou seja a área sob a curva de resposta ao impulso unitário a partir de t igual a 0 até o instante do primeiro zero como mostrado na figura 5.15 é 1 mais MP onde MP é o máximo sobre sinal da resposta ao degrau unitário então a área dessa curva aqui integrando até o primeiro cruzamento aqui com zero é igual a 1 mais MP o tempo de pico TP nesse caso é o tempo de pico da resposta ao degrau unitário corresponde ao tempo necessário para que a resposta ao impulso unitário cruze pela primeira vez o eixo do tempo ou seja aqui existe uma correspondência entre a resposta ao impulso e a resposta ao degrau unitário podemos fazer essa comparação inclusive para obter a partir de uma a resposta do outro fazendo os devidos cálculos seja fazendo a derivada ou seja fazendo a integral para fazer o cálculo inverso então é isso aí essa é a sessão referente a esse assunto que são os sistemas de segunda ordem a a a a E aí